Desenvolvido pela T-Collective e publicado pela Atari no ano de 2006, Mark Echos Getting Up Contents Under Pressure, conta a história de Trane. Na cidade de New Radius, um jovem chamado Coltrane Crawley, ou simplesmente Trane, tem o sonho de se tornar uma lenda do grafite. No entanto, a sua avó Célia reclama da vida que ele escolheu, afirmando de que aquilo não era arte e que ele iria acabar tendo o mesmo destino de seu pai, o que o faz desistir de morar com ela. Porém, uma vez do lado de fora, ele logo se depara com a realidade das ruas, pois o prefeito havia decretado que gravitar era um crime, devido ao crescente aumento dos casos, onde um toque de recolher foi implementado, e um setor da polícia conhecido como CCK está usando todos os métodos disponíveis para tentar limpar as ruas. Durante seu caminho pela cidade, Trane acaba chegando até um antigo parque de skate, onde os mais notórios graviteiros da cidade já haviam alguma vez deixado a sua marca. E uma vez por lá, ele decide deixar a sua marca sobre a de um outro grafiteiro chamado Gabe, mas o que ele não sabia era este Gabe na realidade, era o líder de uma das maiores gangues de graviteiros locais, chamados de Vendors of New Radius. Com isso, Gabe e os demais membros da gangue começam a espancar Trane pelo que ele havia feito e roubam todo o seu material, com exceção de seu caderno de ideias, o que deixa a namorada de Gabe chamada Tina muito espantada com essa situação. Ao voltar para si, Trane é abordado por um homem apelidado de Decoy, um dos artistas mais procurados da cidade, e o mesmo o dá um conselho para que tente evitar o território dos Vendors se quiser se dar bem, e o entrega uma nova lata de tinta. Posteriormente, ele se direciona até a loja de tinta em busca de mais latas, e ela somente zomba dele por ainda ser um grafiteiro inexperiente e por ter apanhado, e ele afirma que aquilo não foi nada demais, e que em breve daria a volta por cima. Por lá, Trane conhece também outra lenda do grafite chamado Futura, o qual dá o conselho de sempre ouvir as outras lendas que encontrar e guardar as suas tags em seu caderno, pois somente assim poderia evoluir e escrever a sua própria história. Após isso, ele decide que já que não tem mais onde morar, precisaria de um novo lugar, e escolhe utilizar a antiga escola de arte abandonada como seu novo refúgio, mas para tanto, precisa primeiro se livrar de alguns membros dos Vandals. Sendo assim, ele faz um dos membros falar, e descobre que alguns dos outros integrantes estavam indo grafitar no local onde os trens são estacionados, e com isso, ele começa os seus preparativos para obter a sua vingança. Enquanto atravessava os túneis do metrô, Trane se depara com o Vandal Squad, um grupo dentro do CCK, que se disfarçam de mendigos para pegar os grafiteiros em flagra, e ele também se encontra com a lenda Cope 2, o qual o ensina de que não importa o quão inexperiente ele seja, o importante é fazer a sua arte ser vista. Com isso, ele derrota as reforços dos Vandals, e conhece um outro iniciante, apelidado de Cry One, onde mesmo o informa, onde ele poderia encontrar um dos membros mais leais de Gabe, chamado Deep, e afirma de que eles deveriam formar um grupo. Trane vai então atrás de Deep, e consegue o derrotar, e após pressioná-lo, Deep acaba revelando de que o esconderijo dos Vandals ficava no centro, numa antiga casa de carnes, mas que provavelmente um outro membro chamado Spleen estaria de vigia. Indo até o centro, Trane se encontra novamente com Cry One, o qual o informa o melhor jeito de se filtrar no esconderijo, e novamente propõe que eles formem um grupo, pois Trane não poderia lutar sozinho, e ele se utiliza de uma escrita na sua blusa para os nomear de Steel Free Crew. Sendo assim, Trane se infiltra no esconderijo e enfrenta Spleen, um brutamontes dominicano que serve como guarda-costas de Gabe, além de suas duas Hottweilers, Doocy e Bomba, e após derrotá-lo, Tina reaparece e o ajuda a escapar, uma vez de que agora, Gabe viria com tudo para cima dele. Posteriormente, o prefeito Soong aparece na TV e revela ao público as novas tropas da CCK, conhecidas como Silver Guards, e Cry One apresenta a Trane um outro amigo seu, chamado White Mike, o qual se junta ao grupo para dar um suporte maior nas defesas. De repente, quem também aparece no esconderijo é Decoy, o qual informa a Trane sobre as táticas do governo para calar os artistas e acabar com os direitos da população, e o propõe um ataque a CCK para diminuir a sua reputação. No entanto, uma vez na cidade, Trane fica novamente estressado com as táticas de Gabe de o menosprezar ao imprimir nas paredes a logo do Steel Crew com um estilo diferente de arte, e ele decide se vingar, enquanto Decoy afirma de que ele estava se focando no inimigo errado e o deixa sozinho. Durante sua tentativa de cobrir os grafites dos Vandals como retaliação, Trane é forçado também a fugir de uma batida da CCK, e descobre que o novo método da Silver Guard para lidar com os grafiteiros seria utilizar a força letal. Após isso, Trane recebe o conselho de outras lendas, tais como Sin, o qual ensina a arte de grafitar um vagão inteiro de trem, e Tekid, que o mostra como ser mais colaborativo e deixar a sua arte mais colorida. Com isso, Spleen vê o vagão e o cumprimenta pela sua arte, esquecendo por um momento de sua rixa, mas logo Gabe chega juntamente com Decoy e começa a discutir com Trane, onde Decoy afirma de que se os dois quiserem resolver as suas diferenças, deveriam realizar um duelo e deixar a sua marca acima do túnel para toda a cidade ver. Porém, durante o duelo, a repórter Karen Light, do canal Network New Radius, chega com seu helicóptero para cobrir a história, o que acaba alertando a CCK. Sendo assim, eles realizam uma batida no local, onde Spleen é capturado, e Trane afirma de que não há mais nada que eles possam fazer, e pede para que Gabe se encontre com ele num antigo parque de diversões do Pier. Por lá, Trane encontra Gabe sendo espancado pela líder do Vandal Squad, denominada Ant-Bat, e após ajudá-lo a derrotá-la, eles descobrem que o Vandal Squad é quem estava armando a maioria das coisas para os colocar um contra o outro, e eles decidem então de que deveriam unir as suas forças para enfrentar o seu verdadeiro inimigo, a CCK. Enquanto isso, na TV, Karen informa sobre o grande aumento dos casos de grafite e os relatos de violência por parte da CCK, e o chefe de Polícia Hunt afirma de que erradicar os criminosos iria pavimentar o caminho para o novo projeto de renovação do prefeito Sung. Sendo assim, Gabe afirma que já está cansado de eles terem de sempre se esconder, e o grupo decide sair para deixar novamente a sua marca. Eles têm um breve encontro com uma outra gangue chamada WW Assassins, os quais afirmam de que estão impressionados com seu trabalho pela cidade. Após isso, Karen entra em contato pessoalmente com eles e os entrega o seu cartão, afirmando de que ninguém estava contando o lado deles da história, e ela se mostra interessada em diversos grafites contra o prefeito com a numeração 906, e apesar de eles afirmarem de que não tem ligação com isso, eles concordam em dar uma entrevista com os rostos borrados. Posteriormente, Decoy leva Trane até o seu esconderijo secreto e revela de que já conhecia o seu pai no passado, dos seus tempos na prisão, e que o mesmo fora finalizado pouco após ser solto. Decoy então afirma de que o prefeito Sung sabia muito mais sobre isso do que estava revelando, e que havia criado a campanha anti-grafite para evitar de que os artistas revelassem a verdade. Em um primeiro momento, Trane não acredita nele, e acha que tudo não passa de uma teoria da conspiração, e para tanto, ele pede a ajuda de Gabe para invadir o quartal general da CCK e descobrir se ele estava falando a verdade. Com isso, ele é capaz de ver de que a polícia possuía um grande arquivo de evidências, constando informações sobre ele, Gabe e diversos outros de seus associados, e isso muda o seu pensamento. Porém, ao saírem de lá, os dois se separam, e Gabe acaba sendo capturado, enquanto Trane faz um grafite no helicóptero de Hunt. Contudo, ao retornar para o esconderijo mais tarde, Trane começa a se preocupar por Gabe não ter sido visto por ninguém, e não estar retornando às suas ligações. E enquanto isso, a TV anuncia de que o CCK havia descoberto a identidade de Trane como sendo o líder da Steel 3, e iniciado um forte ataque em seu bairro, onde o próprio esconderijo fora comprometido, e todos são forçados a fugir às pressas. Enquanto Trane tem um derradeiro confronto contra Hunt no terraço, e acaba o finalizando. Com isso, Trane passa agora a ser procurado pela polícia, não somente pelos grafites, mas também pelo assassinato do chefe Hunt, e, para piorar, Kryon e os demais membros afirmam de que aquilo estava ficando muito perigoso para eles, e que iriam abandonar o grupo. Trane passa então a procurar por Gabe, por não saber o que havia lhe acontecido, mas ao encontrá-lo, o mesmo começa a mentir e fugir dele. Chegando ao ponto de tentar o entregar para CCK, para conseguir escapar. Após conseguir o localizar e os dois brigarem, Gabe se desculpa, e acaba revelando de que naquela noite em que foram até o CCK, uma mercenária chamada Shanna Ray a viu abordado com uma arma e o obrigado a entregar a todos, incluindo o decoy, pois, caso contrário, ela iria o executar. E, revoltado, Trane parte e o deixa pendurado na beirada do prédio, se negando a ajudá-lo. Trane então corre desesperado até o esconderijo de decoy, mas percebe de que já seria tarde demais, pois o mesmo já se encontrava muito ferido e tem somente forças para se despedir e revelar toda a verdade. Soong, ainda como promotor público, havia contratado o pai de Trane para finalizar o candidato rival ao cargo de prefeito. E 906, fora o exato dia em que Soong havia ordenado a execução de seu pai para encobrir o seu envolvimento. Furioso, Trane promete se vingar de Soong por tudo e faz uma ligação para Karen, aprometendo um grande furo de reportagem se ela levasse o seu helicóptero e câmeras para a principal ponte da cidade em uma hora. Sendo assim, ele faz grafites por toda a ponte com mensagens contra o prefeito e mostrando a data de 906, tudo para deixar a população com uma pulga atrás da orelha e de olho no discurso de ano novo que Soong daria no dirigível do canal de notícias. Com isso, ele se direciona até o dirigível e entra escondido, alterando a mensagem no letreiro para uma homenagem a decoy e fazendo uma alteração no banner de Soong para o chamar de assassino. No entanto, ele é logo descoberto e foge até o topo do dirigível. Por lá, ele é abordado por Shanna e seus soldados de elite, onde após derrotá-la, ela cai do dirigível para o seu aparente fim, mas acaba sendo salva por um helicóptero e Trane, se vendo cercado, se joga de lá, conseguindo aterrissar em um prédio próximo. Enquanto isso, na contagem da virada do ano, Soong começa a fazer o seu discurso anual. Porém, ao seu banner ser revelado, ele é pego de surpresa e não vê outra opção a não ser revelar toda a verdade e renunciar ao seu cargo, o que faz os planos extremistas anti-grafite serem congelados. Enquanto a Trane, o mesmo fora formalmente levantado ao status de lenda e se vê satisfeito por ter vencido essa batalha, mas é obrigado a sumir na multidão, uma vez de que a guerra ainda estaria longe de acabar, pois, apesar de livre, ele ainda era um homem procurado por seus crimes. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais!